Edygar! Olá, eu sou o Estelar El Snor. Olá, um pouco nervoso. Vai ser a primeira vez? Primeira vez. Qual foi a ocasião especial? É a minha filha, Brianna. Ela trouxe você aqui? Não, eu trouxe ela aqui. Ok, vai ser muito divertido. Alguma coisa que você quer dizer para a câmera antes de ir? Desculpe, mãe, se isso é tudo, mas é só isso. Ótimo, vamos ter divertido. High five aqui. Vamos fazer isso. E aí, você está? Vamos lá. Vamos lá. Vamos lá. Vamos lá. Vamos lá. Vamos lá. É isso aí. Vamos lá. Como você está? Vamos lá. 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 Transcrição e Legendas Pedro Negri 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 Obrigado.